Olá, boa noite, eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Países da América Latina enfrentam o desafio de reduzir a diferença de renda por habitante em relação a países mais desenvolvidos. O principal responsável por esse atraso é a baixa produtividade. É o que mostra um estudo divulgado hoje e debatido por integrantes do governo. Quem mora em países da América Latina recebe hoje o equivalente a 20% da renda de um trabalhador norte-americano. O principal responsável por esse atraso é a baixa produtividade de todos os setores que compõem a economia. É o que diz um relatório do Banco de Desenvolvimento da América Latina apresentado nesta quarta-feira. Um outro levantamento também sobre o tema, feito pela Fundação Getúlio Vargas, mostra que o empregado brasileiro gera, em média, R$ 54,00 por hora trabalhada. Isso coloca o Brasil na 50ª posição de 68 países. Na Noruega, por exemplo, a primeira do ranking, o trabalhador gera R$ 102,00 por hora trabalhada, quase o dobro de nosso país. Isso não quer dizer que o brasileiro seja lento no processo. Outras questões, como o acesso à tecnologia, burocracia e infraestrutura, influenciam direta ou indiretamente na capacidade de produção. Por isso, o governo federal lançou este mês a Agenda para Produtividade, Competitividade e Emprego, que está sendo discutida com parlamentares, estados e municípios. Segundo Paulo Guedes, é possível ampliar a produtividade de um país e o crescimento da economia, destravando medidas. É possível produzir um milagre de curto prazo, botar uma economia para crescer 5, 6% aonde, 3, 4, 5, 6, 7 anos seguidos, simplesmente destravando tudo. Se você destravar isso, desregulamenta aqui, simplifica ali, reduz os impostos. Com ampla margem a favor do governo, 70 votos a 4, o Senado Federal aprovou a medida provisória que tratava da reforma administrativa. Com a medida, o governo conseguiu o aval do Congresso para manter a estrutura implantada no início do ano, redução de 29 para 22 ministérios. Agora há pouco, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, falou sobre este assunto. Vamos ver. O Presidente da República considera que houve uma vitória de todo o país, não apenas do governo. Foi uma posição patriótica apresentada pelos parlamentares e ela sinalizou o intento do governo de enxugar a máquina pública e iniciar os passos de mudanças para a desburocratização dos processos do serviço público. O governo considera ainda que a votação no Congresso atendeu, em grande parte, ao contido no texto original e o estado final desejado da reestruturação administrativa foi conquistado, foi atingido. E o governo agora termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto